Um desejo forte arde no coração de Deus Levar as pessoas para o reino seu Com uma palavra de amor Deus quer por ti se propagar Te dar responsabilidade em pessoas pra cuidar Renovação, avivamento, frutificação, refirmamento Avança jovem! Avança jovem! Avança jovem! Avança jovem! Avança jovem! Avança jovem líder em seus encargos praticar Pregando o evangelho com o porto vou me tornar Por meio do CEAP trabalhado eu vou ser Saindo e perguntando posso orar por você Renovação, avivamento, frutificação e firmamento Avança jovem! Avança jovem! Avança jovem! Avança jovem! Avança jovem! Avança jovem! Um desejo forte arde no coração de Deus Levar as pessoas para o reino seu Com uma palavra de amor Com uma palavra de amor Deus quer por ti se propagar Te dar responsabilidade em pessoas pra cuidar Renovação, avivamento, frutificação e firmamento Avança jovem! Avança jovem! Avança jovem! Avança jovem! Avança jovem! Avança jovem! Compoltando os encargos praticar Pregando o evangelho com o porto vou me tornar Por meio do CEAP trabalhado eu vou ser Saindo e perguntando posso orar por você Renovação, avivamento Frutificação e firmamento Avança jovem! Avança jovem! Avança jovem! Avança jovem! Avança jovem!